Olá meus amores, tudo bem? Tenho aqui duas modelagens, essa daqui ó é da camiseta gola careca masculina e essa outra aqui é da bermuda masculina. As duas modelagens eu ensinei fazer aqui no canal, ensinei vocês como tirar a medida do próprio corpo e desenvolver esses moldes, tanto da camiseta quanto da bermuda. Ensinei também a costura dessas duas peças, tá ok? Eu vou deixar os links dessas aulas aqui embaixo na descrição. Hoje eu vim mostrar para vocês os moldes prontos que eu faço para vender. Esses moldes é indicado para pessoas que querem fazer essas peças para vender galera, por quê? Porque eles já vão nas graduações PMG e GG, ou seja, com um único molde desse você pode fazer a camiseta e a bermuda em até quatro tamanhos. Modelagens fáceis de trabalhar, tá ok? Quem nos acompanha aqui no canal já ouviram muito eu falar dessas modelagens, porque eu não tenho só essas, eu tenho outros modelos à venda. Mas hoje eu quero apresentar esse modelo para vocês. E olha aqui ó, elas são desenvolvidas no papel craft de gramatura 300, é um papel bem grossinho, estilo papel cartão. Em cada tamanho desse tem os furinhos, olha. É só apoiar o molde sobre o tecido, escolher aqui o tamanho que você quer cortar, marca os furinhos e depois com o auxílio do próprio molde, você vai ligar os pontos. Por ele ser um papel bem grossinho, você pode pegar ele mesmo para ligar os pontos que você fez no tecido, tá ok? Então é super fácil cortar com essa modelagem. A modelagem já vem com margem de costura pessoal e folga de vestibilidade. Então não tem que se preocupar em deixar um centímetro em toda a volta para depois costurar, não, nada disso. Os nossos moldes eu já faço com margem de costura. Para quem tiver interesse em adquirir esses moldes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link que é do nosso grupo de vendas lá no WhatsApp, tá ok? Aqui eu tenho duas modelagens, que é da camiseta e da bermuda masculina. Vocês podem adquiri-las juntas ou separadas. Envio para todo o Brasil pelo correio. Você vai receber os moldes aí sem sair de casa, vai recebendo o conforto da sua casa. Lembrando que aqui no canal eu tenho vídeo do passo a passo da costura, de acabamentos, referente a gola de camiseta, gola careca. Eu tenho vídeos explicando detalhadamente. Vou deixar tudo aqui embaixo, os links para vocês irem lá conferir. Meus amores, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like maravilhoso e compartilhar o vídeo. Pois temos vídeos semanalmente com dicas de modelagem, corte, costura e acabamentos. Um beijo, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!